Para não atrapalhar o páreo, vamos então para a largada do 12º páreo de nossa programação, partida em movimento a todo risco 1660 metros e foi dada a largada, nós temos já a briga pela primeira posição, nós temos o animal de número 5, animal tornado O animal de número 3, animal sábio, brigando pela primeira posição, sábio pela rede dentro, é o primeiro colocado Tornado é o segundo, inocente, impossível é o terceiro colocado neste momento O animal ok, blackout, é o quarto colocado, a briga é boa neste momento, senhoras e senhores, nós temos aí o início dos 1660 metros Já buscando pela raia de fora, a sua ultrapassagem já é o primeiro colocado, animal tornado A briga é muito boa e grande pela primeira posição Iniciando a segunda parte da reta aposta, nós temos 5 animais participantes nessa super disputa Atenção, público presente aí, atenção ao público aí, vamos afastar, vamos encostar o pessoal aí Vamos ajudando agora, atenção neste momento, para os 1660 metros Nós temos 5 animais participantes nessa super disputa, nós vemos agora Passando aqui em frente a cabine de nós, pela raia de dentro, nós temos o animal de número 3, o animal sábio, é o primeiro colocado Seguindo pela raia de fora, na segunda posição, animal tornado Nós temos o animal inocente, impossível, é o terceiro colocado neste momento Nós temos o animal ok, blackout, na quinta posição Na quarta posição, nós vemos com ele, KW Paris Nós temos agora um animal em rutura neste momento A briga é boa agora pela primeira posição Temos animal sábio, inocente, impossível Atenção pessoal lá do Rio Grande do Sul, vale demais a sua torcida neste momento A briga é muito boa, já abrindo dois suques de vantagem para o segundo colocado na reta oposta Os últimos metros que antecedem a reta final Vale no disco, vale no disco 1660 metros é o décimo segundo páreo É a terceira categoria Alô você que está torcendo agora Ninguém fala com ninguém neste momento Senhoras e senhores Vamos conduzindo os últimos metros da reta final Vem conduzindo, o pessoal do Rio Grande do Sul vai torcendo e vai vibrando Eu já posso dizer com convicção Não perde Não perde mais sábio Animal inocente, impossível, passando na segunda posição Ok, blackout na terceira Animal KW Paris na quarta posição E temos o animal tornado na quinta O que é o animal retained do barn Como é o animal Tchau.